Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Vou iniciar mais um vlog. Hoje é sábado. Eu acordei cedo, acordei, não era nem 7 horas ainda. Ai, hoje o Islas não ia trabalhar, né? Ai, ele ficou dormindo, eu fiquei olhando assim, ele dormindo. Ai, dormi de novo. Ai, a gente acordou tarde, vamos tomar café agora, vou comer cuscuz. Gente, tem mó tempão quando como cuscuz. E ai, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. E vamos aí, seguindo o dia pra ver o que vai acontecer e vocês vão nos acompanhando. Então eu já peço pra você deixar aí aquele like, porque amiga que é amiga da like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e já me segue no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. E pras migas que não viram o vídeo anterior, já se inscreve lá no canal do Islas também, porque ele tá postando vlog. Agora é uma bagunça. Tá aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, vocês vão adorar, gente. Tá ficando muito bom. O vídeo que ele postou ficou muito legal, vocês estão gostando muito. E ai ele vai postar mais e mais. Ele tá na dúvida se ele vai começar com dois vídeos por semana ou três. Mas ai a gente vai vendo, daqui uns dias ele tá fazendo vídeo todo dia, vai tá melhor que eu. Ó meu cuscuzinho, gente. Com um ovinho. Ai eu vou comer um pouquinho com ovo. Vou deixar... Eu acho, né? Que eu vou comer um pouquinho com manteiga também. Ai eu amo cuscuzinho, gente. As migas vai até estranhar esse cuscuz do Islas. Ele não põe... Povilho. Povilho. Aí fica bem assim, ó, farinhentinho. Eu gosto mais com povilho, mas eu esqueci. Que ele não coloca... Vamos comer assim. Assim é bom também pra fazer farocinha, né? Fica gostoso. Vou dar uma arrumada no quarto, gente. Porque olha a bagunça. A cama eu ainda não arrumei. E ali, olha o mundaréu de roupa que eu peguei do varal pra poder dobrar e guardar. Umas roupinhas acumuladas. Aí junta roupa de cama, toalha, né? Aí eu lavei bastante pano de prato também. E aí esse trem tá por aqui ainda. Porque a intenção é colocar ele lá no outro quarto, né? Ou então lá fora, não sei. Na parte coberta. Mas... Vou arrumar isso daqui agora. Vocês não reparem no meu look, não. Que tá belíssimo. Estampa com estampa, tá? Porque é o que tá a pena. E se vocês ouvirem barulho, é o pedreiro, tá? Vou pegar as roupas, vou jogar aqui em cima da cama pra eu dobrar tudo. Eu vou pegar as roupas, né? I'm going, going, going crazy, yeah. Ó, gente, dobrei a roupa toda. Aí ficou uma baguncinha aqui. Eu vou arrumar esse travesseiro aqui. É aquele que eu comprei que não é muito bom. Só que aí eu vou levar. Vou dar ele pra minha mãe. Porque ela usa lá na caminha de hóspede, sabe? Pelo menos pra ficar bonitinho, né? Aí quando chegar muita gente que não tiver travesseiro, pode usar esse daqui aqui. Pelo menos quebra um galho. Secador, chapinha, massageador. Essas coisas aqui todas eu vou guardar também. Gente, se vocês sentirem diferença na imagem e no som, é porque eu estou gravando com o celular, tá? Que a câmera descarregou. E aí se eu for esperar ela terminar de carregar, vai ficar muito tarde pra postar o vídeo. Vou colar aqui o cabo da chapinha. Eu não aperto muito pra não correr o risco de quebrar. O secador também. Que foi, pandorinha? O secador passa um aqui e um aqui do lado. Sem apertar também, porque senão quebra o cabo aí. Tô usando esse antitérmico aqui, gente. Protetor térmico. Eu mostrei pra vocês no dia que eu comprei. Só que eu não tô gostando muito dele, não. Não tô sentindo, tipo, questão de cheiro, sabe? Proteção térmica eu acho que ele faz. Agora nem deixa cheirinho no cabelo, porque ele é bem cheiroso, né? Queria que ficasse. Um protetor térmico que eu usei também, que eu gostei muito, é aquele amarelinho da linha Meu Liso também, dessa online. Ele é muito bom. Aí meu massageador já tá aqui com o cabinho enrolado. Eu guardo eles no guarda-roupa mesmo. Esses três aqui. Ah não, gente. Vai tudo pro guarda-roupa, na verdade. Que esse daqui, como eu uso depois do banho, eu sempre deixo ali o cabidinho de guarda-roupa e a bíblia eu guardo ali também. Ali embaixo. Aí eu sempre coloco esses aqui, aqui junto com as bolsas. Nossa, mas a bolsa nova que eu coloquei ficou apertado. Vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, eu deixo meus cachecóis, lenços. Ah, tá até o Babyliss aqui, ó. Então eu vou deixar aqui mesmo, porque o lugar deles é na penteadeira, né? Mas aí, como ela ainda não tá arrumada, a gente precisa arrumar um negócio dela que soltou no dia da mudança. Então por isso que eu ainda não arrumei ela. Vou deixar aqui mesmo essas coisas. O protetor térmico eu deixo aqui embaixo. Tá cheio, vou deixar aqui. A bíblia eu posso deixar aqui em cima da bolsa. E aqui uma lixinha de unha aqui junto com essas coisas aleatórias. Muita coisa que tá aqui, gente, é da penteadeira, né? Principalmente aqui nessa caixinha. Então por isso que tá assim. Mas tá razoavelmente arrumado. Ó, ali tem bolsas, tem uma outra embaixo. A bíblia eu coloquei ali, porque normalmente ela ficava aqui do lado, mas eu coloquei essa cestinha, então ficou assim. Aí tem uns produtinhos aqui que a gente usa toda hora. Então por isso que eu achei melhor deixar aqui no quarto mesmo, não lá no banheiro. A toalhinha de rosto, ferro, misturinha de amaciante, meus lenços e os eletros, eletroniquinhos que vocês viram que eu coloquei agora. Já arrumei a cama e pra vocês que quiserem saber sobre o travesseiro, gente, ele é perfeito. Maravilhoso, eu tô amando demais. Quando eu vou comprar outros, eu vou comprar igual também, pra ficar os quatro iguais. Uma coisa que já era pra eu ter falado aqui que eu esqueci, sobre a altura dos quadrinhos. migas falando pra deixar mais alto, só que eu gosto assim, gente, porque eu acho mais bonito. E aí eu deixo baixo mesmo, porque eu acho mais interessante pra mim. Sei que tem gente que não gosta, né, mas aí é de gosto mesmo. Agora eu vou dar uma limpezinha no chão. Esses dias eu dei uma limpeza pesada, acho que foi no dia que eu descobri o mofo na cômoda, que aí eu limpei ela toda, ela e o guarda-roupa. E aí caiu coisa no chão, né? Aí eu lavei o chão tudo, então eu vou só passar um paninho assim, por onde o padre passa mesmo, só pra dar um cheirinho e tirar o excesso de coisinha que tiver. Vou usar um pano úmido e o Veja, que é o que eu mais amo o cheirinho. Gente, agora eu vou dar uma esfregada. aqui no chão do banheiro, mas naquela parte ali, porque eu lavei o banheiro ontem, só que o que que acontece? A Lolinha só faz xixi no banheiro. A gente deixa um paninho ali, ó, no cantinho, e ela só faz xixi no banheiro. A gente deixa o paninho, porque quando tem paninho, ela só faz lá, porque senão ela faz no banheiro inteiro. E aí eu já tirei, já lavei, e agora eu vou esfregar, né, aquela parte ali. Certo que ela faz só ali no cantinho, mas eu vou esfregar tudo, né, porque higiene, né, gente? O vaso sanitário tá sem a tampa, porque eu tinha tirado, e aí ela rachou, eu preciso comprar outra. Mas é isso aí, vou fazer essa limpezinha bem rapidinho aqui, pra poder deixar o banheiro limpinho, cheiroso e higienizado, que é muito importante. Ah, gente, pode ser que alguém pergunte, porque eu não pendurei a espelheira ainda, eu não ajeitei aqui. Vocês sabem que a gente tá vendo o que que vai acontecer da nossa vida, né? Então eu quero evitar fazer buraco, essas coisas, então por isso que a gente deixou em stand-by mesmo, ainda não pendurou nada, o porta-xampu, por isso também que eu ainda não arrumei o buraco lá da capiceira que tá torto, e também a questão da pintura do banheiro. Eu sei que pode até parecer um pouquinho chato pras migas que já acompanham o vídeo, mas eu vou explicar um negocinho pras migas que estiverem chegando aqui através desse vídeo. Essa parede, ela não tá suja, tá, gente? Isso são manchas que tem no azulejo, mas também não é uma crostra, nem nada, ó. É uma mancha como se o azulejo estivesse perdendo a cor, e aí tá assim por todo o banheiro, tá bom? Só tô explicando, porque senão, se chega amiga nova aqui, vai falar, meu Deus, olha a cor do azulejo dessa menina. Tchau, 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 tchau. Pronto, gente, tudo limpinho, cheirosinho, aí eu coloquei o pano ali, e ok. A única coisa que eu acho ruim nesse banheiro, porque ele é bem grandão, né, é que não tem aquele degrauzinho aqui, aí a água passa tudo pra cá, mas tudo bem, a gente seca. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu quero correr pra editar e postar ele ainda hoje pra vocês, no máximo seis e meia. O vídeo de ontem, eu queria ter postado seis e meia também, menina, mas eu fiquei desde as cinco horas da tarde lutando com aquele vídeo, e aí ele foi sair, já era oito e vinte, né? Mas amém, pelo menos eu consegui postar. Eu vou arrumar o resto da casa, então provavelmente eu já vou iniciar outro vlog pra postar pra vocês amanhã, tá bom? Eu também quero fazer um bolo, gente, que eu vi no mercado, uma massa super diferente, nunca tinha visto, de milho cremoso. E aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar aquele like aí pra mim antes de ir embora, se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e me segue lá no Instagram, tá bom? Tá passando aqui pra vocês, e se inscreve lá no canal do Islas também pra acompanhar os vlogs. Inclusive, ele saiu aqui de casa, ele tava gravando o vlog, hein? Então já vai ter um vloginho pra vocês lá no canal dele. Tá bom, gente? Um beijo, que Deus abençoe muito sua vida, tchau!